Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, e mais um vídeo aqui pra você, dessa vez, mais um episódio aí de Production Line, e se você quiser que a gente continue mais e mais séries, explicações, eu tô tentando fazer essa série aqui como um tutorial pra você compreender um pouquinho melhor do jogo, beleza? Deixa o seu like aí, que é de extrema importância, participe nos comentários, porque aí sim eu posso saber se eu devo continuar com a série ou não, ela depende extremamente do nosso feedback, beleza? Então deixa o seu like aí pra apoiar a série de Production Line, beleza? No último episódio, pra quem tava acompanhando, a gente produziu uma segunda linha pra um novo modelo de carro, e agora o que eu vou fazer? Eu vou corrigir um processo que eu tinha feito errado, que era a seguinte coisa, cada setor, cada área de produção, a gente tem um tempo aí que a gente estudou, por exemplo, aqui o carro fica 6 minutos, né, pra instalar os eixos, por exemplo, aqui ele fica 4 minutos e 30, só que aqui a gente tem um gargalo, né, uma espécie de um momento que o carro vai demorar muito, E nesse processo aqui a gente pode arredondar pra pintura, por exemplo, 4 minutos, agora na hora de secar essa pintura a gente gasta 12 minutos, ou seja, 3 vezes mais, então vai demorar muito, e aqui na outra parte de outro acabamento, né, pra secar o acabamento, 14 minutos, então consome muito tempo, e o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma segunda etapa, né, mais uma segunda parte de secagem, então a gente vai ter que retirar essas áreas aqui, pra eu adicionar a parte de secagem, então a gente vai duplicar essa parte de secagem, e pra isso a gente precisa otimizar a nossa linha, né, ela não tá bem disposta, Que eu diria assim, pra colocar tudo certinho na sequência, então a gente vai ter que meio que colocar o negócio apertado, a gente vai conseguir, eu acho que ficaria legal também no jogo, era, era túneis, né, ficaria legal túneis aqui, Vamos colocar então dessa maneira, que ele vai passar aqui na pintura, e na parte da pintura, aí sim, a gente vira aqui, ó, correto? E aqui eu coloco a parte da subcapa, ó, aqui, acabamento, isso, acabamento de pintura aqui, e o acabamento tá seco, Aqui, ó, correto? Correto, sacaram o que eu fiz? Então eu coloquei o processo aqui, vocês vão passar aqui, vai retornar pra cá, daqui vem, então recapitulando, pintura, né, a subcapa de pintura, secagem da subcapa, aí vem pra acabamento de pintura, e a secagem do acabamento da pintura, Então, dois processos aqui em um, eu poderia até mesmo, ah, triplicar esse processo, né, então eu ia diminuir, ao invés de seis minutos, a gente diminuiria pra quatro, só que a gente tem outros processos aqui, que vão reduzir também, né, que vão atrapalhar, por exemplo, aqui tem seis minutos, Então, vamos com calma, vamos com calma pra gente ter ciência do que tá acontecendo aqui, né, então vamos puxar o nosso processo de volta, porque a gente quer, que é, ah, na sequência aqui, deixa eu colocar isso aqui assim, beleza, Beleza? Na sequência da montagem aqui, a gente tem instalar ar-condicionado, eu lembro que o ar-condicionado fica na parte de acessórios, não é isso? Beleza, aí fica faltando painel de instrumentos, então vamos colocar isso aqui, o painel de instrumentos, ok, depois vem a parte de, ah, eletrônicos, depois vem o controle de qualidade, Eu tenho uma inspeção visual, hum, tá, eu não posso colocar isso aqui separadamente, né, tudo bem, então vou colocar a inspeção visual aqui, beleza, e aqui a gente já liga o nosso carro, né, beleza, tudo certinho, tudo bonito, tudo tranquilo, Então vamos agora colocar a nossa correia transportadora pros itens, né, pra eles levarem os itens pras suas devidas posições, correto aqui, tá tudo ligado, aqui também tá tudo ligado, beleza, vamos dar uma olhada em qual carro que tá sendo produzido aqui nessa linha, né, alterar o plano, a gente tá produzindo o Sedan Basic, Só que a gente quer produzir, ah, outro carro, né, só que a produção aqui, ela vai ser muito rápida, muito rápida, então a gente tem que primeiro, antes de mais nada, é ver qual que é a demanda da nossa... Nossa demanda, né, não é da nossa, é a nossa demanda mesmo, então vamos liberar aqui, vamos ver o que tá acontecendo, ó, clientes por hora, sete, e as vendas ainda estão meio que estagnadas, né, não apareceu nada, e aqui, por exemplo, gama média, o Sedan, Sedan Plus, né, então a gente tem aqui, onde que tá o Sedan Plus? Sedan Basic, E aqui tá o Sedan Basic, e aqui tá o Sedan Basic, mas acho que a gente tá produzindo o Sedan Plus aqui, não tá? Estamos produzindo o Sedan Plus aqui, então vamos colocar o Sedan, Sedan Basic aqui, beleza, e vamos tirar o Sedan Plus, vamos deixar só o Sedan Basic aqui, porque o pessoal tá querendo bastante aqui, né, o Sedan Basic, E a gente pode começar a pensar na parte do Mais, do Plus, vamos ver a parte do Plus aqui, Sedan Basic, e vamos colocar o plano do Sedan Plus aqui, Sedan Mais, né, adiciona ele, ok, Sedan Mais tá na linha de produção, e tranquilo, Sedan Mais, Características desinstaladas, ar-condicionado, o que que tá acontecendo? Características desinstaladas, Características desinstaladas, Fabricado 4, vendas 2 Tá beleza, por enquanto tá beleza Ok, a gente vai ter problema aqui na sequência Porque eu preciso instalar as partes que a gente colocou de venda no carro O que eu tô querendo dizer? Como a gente colocou que o nosso carro, o nosso sedã mais Ele vai ter ar-condicionado, vai ter espelho, faróis automáticos e tudo mais Deixa eu diminuir um pouquinho o preço A gente precisa colocar essa fase de instalação dos faróis automáticos e tudo mais No processo de fabricação Então é isso aí que a gente vai fazer A gente vai conferir se realmente eles estão instalando essas partes aí Por exemplo, instalador do radiador não precisa Aqui por exemplo, instalação de escape também não precisa Aqui também não, aqui é só robô E aqui também não Talvez aqui Luzes, faróis automáticos A gente tem que mandar comprar e colocar os recursos aqui Correto? Correto Aqui também tem outra parte que é controle de estoque não precisa Bancos Também não queremos bancos Para-brisa Para-brisa automático Vem, então a gente precisa colocar isso no estoque E o ar-condicionado já tá aqui pra instalar Painel de instrumentos Robôs, aquecimento a gente não tem isso ainda E aparelhos eletrônicos a gente tem Música no automóvel Navegação pro satélite E bluetooth Ok Tá, eles vão começar a trazer as coisas E vamos aumentar um pouco a velocidade E eu vou colocar Atualiza aí Todas as unidades Beleza E vamos colocar um estoque de fornecimento aqui Acho que o estoque de fornecimento pode ser nessa área Um Dois E esse estoque Ele vai servir pra gente alimentar essas duas áreas aqui A área de aparelhos eletrônicos E a área de Qual que era a outra área que a gente fez upgrade também Talvez foi aqui O para-brisa automático Foi na parte de para-brisa né E faróis automáticos Tá, então vamos lá Adicionar item Não, eu quero copiar da unidade E a parte de eletrônicos Instalar aparelhos eletrônicos E ele já vai colocar Todas as peças que são possíveis Pra se ter no No inventário Ele vai trazer pra cá Beleza Vamos colocar a correia transportadora Pra trazer o item Pra esses dois lados E aqui a gente vai copiar De duas unidades Então eu quero copiar Tanto da parte de para-brisa Quanto da parte de Luzes Então é Parte de para-brisa Copiar da unidade Luzes Tá em ordem alfabética Isso ajuda né Luzes Não, ele não pegou tudo Tá, então vamos deixar do para-brisa Beleza Ok Aqui também temos outra parte Que está sem recursos Que é do conjunto de jantes Então vamos lá Então vamos lá Estoque de fornecimento Copiar da unidade Jantes Aqui E aqui a gente quer também Outra parte Que é direção Copiar da unidade Carroceria Carroceria Conjunto de direção Perfeito Vamos puxar aqui o transporte Pra cá E pra cá Beleza E a gente precisa olhar A pesquisa também né Parece que o transporte Está muito lento Nesse setor Então a gente pode fazer Importação de recursos Mais rápida Eu posso fazer Estoque de abastecimento Em miniatura E correr As transportadoras Modo turbo E O dinheiro está indo bem Vamos ver como anda Nosso lucro Está oscilando muito Isso aqui E Vamos colocar mais uma Usina de energia Fábrico avançado Não precisa É isso aqui Um Dois Vamos ver Sessenta por cento Da energia Que a gente consome Nós estamos Produzindo Muito bem Ok O preço do carro Está Muito barato Vamos aumentar Acho que a gente pode Aumentar o preço Porque a gente não tem Nenhum no estoque Ainda né Ah O cheiro da carroceria Está incorreto Beleza Então a gente tem que mudar Isso futuramente Na pesquisa E estamos começando A acumular Algumas coisas Legal O pessoal está vendendo Aumentei um pouco O preço Propositalmente E o estoque Aqui está cheio O estoque de fornecimento Está bom Aqui os recursos Estão insuficientes Então vamos colocar Mais alguns estoques De fornecimento Vamos lá Temos Isso aqui é Aparelhos eletrônicos E luzes Esse aqui é conjunto De jantes Né O estoque de fornecimento Do jante está aqui Não está chegando lá Está vindo Mas não está chegando Muito bem aqui não Está muito rápido O processo Mas a gente não está Conseguindo trazer Material suficiente Então vamos copiar Da unidade aqui Essa é a parte De luzes Né Ok E a gente Puxa a correria Correria Correia transportadora Aqui Beleza Aqui também Acessórios É Está começando A ficar muito saturado Então Vamos puxar Um outro importador De recurso Aqui Transportadora O jogo Estava meio Bugado Nesse ponto O banco Tem um novo Empréstimo Que eu me lembre A gente está pagando Um Estamos pagando Um empréstimo Aqui De 780 mil O lucro Está oscilando Bem Alguns carros Estão parados Vamos diminuir Um pouco O nosso lucro Deixe 35% Que eu acho Que está legal O problema É a eficiência Né Ou seja O que está acontecendo Aqui A gente está Até o momento A gente está Indo bem O problema É que Está travando Aqui Então Esse conjunto De jantes Não está chegando Os recursos Aqui a tempo Alguns produtos Em estoque Sedan Basic Basic Estamos produzindo Muito Basic Aqui 6 minutos Basic E acho que Aqui a gente Está produzindo Basic Também Não está Não Aqui é o Sedan Plus Então Vamos colocar Aqui Mais um Plus Então É um Plus Um Basic Então vai Sair Dois Plus E um Basic Na venda Acho que Vai ficar Legal E aí Eu tenho que fazer Também A outra parte De pesquisa Vamos ver Como anda Essa parte De pesquisa Está tranquilo Então eu vou Instalar Mais algumas Partes De pesquisa Aqui Instalações Gabinete De investigação Beleza E Vamos ver Se a gente consegue Fazer essa pesquisa Mais rápido E os carros Aqui Estamos vendendo Bem Não fica muito Tempo Não Está vendendo Está tranquilo O preço Então está Interessante O preço Está legal A gente Vai começar A ter um lucro Agora Absurdo E Está tranquilo Agora A gente vai Centros de investigação Vão ser mais rápidos Né Não é isso Desbloqueia Centro de investigação Será que Eu posso Dar Um upgrade Vamos ver O que vai acontecer Está em 99 Boa Aparelhos eletrônicos Vamos atualizar Engraçado Achei que era Centro de investigação Ele não tinha mostrado Importação De recursos Vai ser mais Rápida Legal Muito bom Os carros Estão Produzindo Bem Vamos ver Como anda o gráfico Não existe Percurso Para o recurso Tranquilo Agora a gente Já resolveu Isso Em execução Aguardar Pelo próximo Veículo Vamos dar uma Olhada Como anda O gargalo Aqui Isso aqui é a parte De para-brisa A parte de para-brisa Está faltando Recurso E isso aqui É a parte De faróis automáticos Que você Inclusive Não está trazendo Para cá Porque aqui Eu só preciso De Não está conseguindo Chegar Não está conseguindo Chegar Está meio Lento Isso A gente Vai conseguir Pagar Nosso Empréstimo Então Vou fazer O seguinte Eu vou Colocar Mais uma Instalação Elétrica Aqui Boa Que aí A gente Já aumenta Nosso lucro Também Como consequência Disso E os recursos Estão Muito Lentos Muitos Carros Aqui Sendo Produzidos Minha Cota Total Do mercado É muito Boa Corresponde A 20% E Temos Sedã Mais Aqui Estamos Vendendo Bem Não tem Muito Produto Em estoque Ok Vamos Dar uma Olhada No lucro Começou A Oscilar Bem Centro De Investigação Liberou Esse aqui Desbloqueia Centro De Investigação Talvez Seja Que a A gente Já Tinha Né Já Tinha Isso Mas A gente Tem Um Novo Centro Hum Tá Então A gente Vai Demolir Isso Aqui Vamos Ver O Que Vamos Acontecer Centro De Investigação Parece Que Ele É Mais Ah Ele É Mais Eficiente Né Só Que Ele Gusta 84 Mil É Meio Um Tetris Aqui Tá Vou Conseguir Colocar Então Vamos Tirar Isso Aqui Eu Preciso Tirar Esse Outro Vou Colocar Centro De Investigação Aqui Fica Parecendo Meio Um Tetris Tira Você Boa É um Centro Mais Evoluído A gente Vai Produzir Agora 1.4 Vamos Ver A Diferença Ah Pra Cá Fábrico Não Instalações Gabinete Ponto 0.10 Enquanto Esse Aqui É 0.20 É o Dobro Então Vamos Desfazer Disso Tudo O Problema É que A gente Gasta Mais Portações Estão Mais Rápidas Beleza Tudo Tranquilo Ainda Vamos Demolir 1 2 3 4 E Demolente De Investigação Centro De Investigação Aqui É Vou ter Que Colocar Esses Outros Aqui Não Tem Muito Espaço Tem Como Colocar Tudo Aqui Junto Vamos Ver Quanto Que A gente Tem De Pesquisa Agora 1.50 Não Mudou Muito Assim A Princípio Não A Princípio Não E Vamos Ver Se Tem Algum Gargalo Aqui Secagem Mais Rápida Eu Posso Fazer Isso O Gargalo Está Vindo Aqui Por Falta De Estoque De Recurso Insuficiente Para Brisa Está Faltando Peça Aqui Na Parte Do Para Brisa Vamos Colocar Um Estoque Aqui Eu Tenho Estoque Um Pouco Menor Um Estoque De Miniatura Posso Colocar Você Aqui Legal Posso Colocar Um Aqui Por Exemplo Quais São Essas Regiões Aqui Tinta Está Beleza Esse Aqui É Porta Vamos Colocar Por Exemplo Copiar Da Unidade Porta Dois Cap Porta Eu Posso Colocar Outro Aqui No Caso Está Ficando Muito Muitas Vezes Sem Recurso É A Parte De Jante Vamos Colocar A Parte De Jante Aqui Correias Mais Rápidas Boa Parte Que Copiar Da Unidade Jante Caramba Eu Me Perco As Vezes Conjunto De Jantes Boa Correia Transportadora Já Está Ligada Lá Pesquisa Está Faltando Expansão Da Fábrica Central Elétrica Elevada Interior De Pele Pode Ser Uma Boa Teto De Abrir Também Música Premium Características De Desempenho Pode Ser Legal Controle De Clima Produção Avançada Eu quero a parte de pintura Acho que a parte de pintura vai ficar legal A parte de pintura está bem aqui em cima Eu quero pintura em alta E a secagem Eu achei que a gente estivesse por aqui Especialização em direção Então vamos colocar esse aqui E adiciono na fila Pintura polida Tranquilo Na verdade o que eu deveria melhorar mais ainda era transporte Põe 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 isso aqui agora Ah Secagem mais rápida Pronto Beleza E Tamo bem Cara Tamo muito bem Eu vou colocar mais energia Então Para a gente produzir Um Mais outra 100% da energia Agora Vamos colocar mais uma Boa Os carros estão Produzindo Beleza Minha cota do mercado Não está tão alta Eu precisava pesquisar também Um novo carro Aqui no caso Característico de desempenho Entretenimento Administração Adiciono na fila aqui Senão a gente não vai fazer Produção avançada Novos equipamentos Põe esse aqui Isso Precisa de novas carrocerias Né Não o negócio vai ficar parado Aqui não tem como aumentar A atualização Só a secagem mais rápida Aqui está com recurso insuficiente Tudo tranquilo Mas vocês já perceberam Como está funcionando Essa questão do jogo O estoque está muito bem Várias partes de pesquisa O lucro está beleza Então eu acho que eu vou utilizar Essa parte de pesquisa aqui Viu Instalações Gabinete de investigação Não Eu quero um outro Um maior Aqui 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 Que não tem outra parte Eu tenho que alugar Outra parte do galpão Se eu quiser melhorar Mais ainda A pesquisa Mas estamos produzindo Até bem Vamos ver aqui 2.30 agora Mas o gasto Vai aumentar Possivelmente Tudo rodando Tudo rodando Mas então é isso aí gente Mais um episódio Para vocês aí De production line As coisas estão Bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem 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 melhor Produção avançada Agora os carros estão Produzindo muito Vou ter que tirar Vou ter que diminuir o preço Mercado Está tranquilo ainda Põe isso aqui em 30% Está tranquilo aqui as coisas Está tudo incluído praticamente O reconhecimento de voz Ainda não tem O preço está muito barato Dele a gente está produzindo muito Estamos produzindo muito Aí O problema é a cota de mercado Estoque previsível Beleza Vou ficando por aqui então Um abraço para você Até o próximo vídeo Aí no canal Muito obrigado Tchau 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 Tchau